Olá galera, aqui é a Rey, eu vim fazer mais um game assustador pra vocês, gente do céu. Granny montou uma creche, gente. Quem é que vai querer deixar o filho? Olha isso, galera, olha só, olha isso. Quem é que vai querer deixar o filho na creche da Granny, gente? Sério, me fala. Olha os quartos, todo estilo. Ai meu Deus, que ela deve tá vindo. Minha Nossa Senhora, Granny montou uma creche, meu povo, eu tô muito curiosa pra ver esse mod completo. E eu já vou deixando de palavra secreta. Olha o Teddy, creche, belezinha. E as primeiras pessoas a comentarem creche, vou ganhar um belo coração. Aconteceu. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixou aí o likezão? Comentou creche? Bora pro game, gente. Eita que ela pôs um porão na creche, todo cheio de pedra. Tá meio estranho isso, hein? Tá meio estranho isso. Gente do céu, por essa ninguém esperava, galera. A Granny criou uma creche, imagina. Só um louco pra deixar o filho com a Granny, gente. Só um maluco mesmo, olha isso, gente. Tem os desenhinhos das crianças da creche. Tá tudo bonitinho. Olha aqui, ó. Os desenhos, gente, da galera que tá participando aí, que foi que o pai e a mãe deixou dos loucos. Olha isso. Ai, eu tô muito curiosa pra ver como tá o jardim da creche. Gente, olha que maneiro. É tudo de areia. E olha a casinha de brinquedo. É tipo uma parte de areia, tipo um parquinho mesmo pra gente brincar na creche. Galera, que... Uh! É um Kinder Ovo, o Milão, gente. Ai, eu simplesmente estou amando esse mod, galera. Eu simplesmente estou amando esse mod, galera. Criador do mod vai tá aí na descrição pra vocês, belezinha, belezura. Gente, aquela valorizada em Renatinha Games, né? É, eu sou a brasileira que mais traz esses mods incríveis e maravilhosos da Granny aí pra vocês. Ih, fiquei presa. Ai, meu Deus. Ah! Nossa Senhora. Ela não ficou boazinha, não, gente. Pelo contrário, ela tá muito brava. Ela não gostou muito de eu entrar na creche dela, não. Eu tenho que resgatar essas crianças, gente. Será que a Angeline vai estar vestida de criança? Islendrina também? Eita, eu tenho que sair dessa casa. Meu Deus do céu. Vou ter que sair com ela aqui, ó. Meu Deus. Olha o criador aí, gente. Topsy é o nome do criador, entendeu? Eu tô é muito nervosa. Ai, meu Deus. Quem é que deixa uma senhora dessa tomando conta de uma creche? Ué, cadê ela? O que que tá acontecendo comigo, gente? Eu sei o que que tá acontecendo. E digo pra vocês muito facilmente. É show de nubice aqui. É show de nubice aqui na Renatia Games, meu povo. Ovo. Só bora. Só bora, bora. Que isso tá na hora, hora. Vão fugir, fugir. Gente, tá muito top. Os quartos estão, assim, bem no estilinho, assim, né? Tem uns em estilo infantil. Ai, eu tô amando. Eu tô amando muito, gente. Tá tudo tão bonito. Que dá até vontade de ficar nessa creche, né? Será que a creche tem o corvo? Não, não tem. Então, eu acho que é a versão 1.5, né, gente? Essa versão mais antiga aí. Beleza, galera. Vamos acabar com essa creche da Granny, né? Porque como é que deram um alvará de funcionamento pra uma creche dessa senhora, gente? Não é possível. Não é possível. Ó, vamos lá. Eu vou tentar matar a arma, não, né? Você vai tentar montar. Uia! Olha que top. O carro é colorido pra poder levar as crianças, né, gente? Opa! Parte da arma que estava faltando. Vou pegar outra parte. E vamos acabar com essa senhora que tá achando que virou babá na creche, gente. Como assim? Como assim? Uma pessoa que age de tamanha violência ter uma creche. Não faz sentido. Eita, gachei. Faz sentido nenhum. Gente, o que eu achei muito maneiro é aquela área lá do jardim da Granny, né? Da guilhotina. Eles colocaram, tipo, tudo de areia. Como se fosse um parquinho da creche, gente. E o melão é um Kinder Ovo. Nossa, eu simplesmente amei. Eu tô amando esse molde. Vamos ver como a Granny tá vestida aqui. Ela veio tão rápido que nem deu pra perceber. Vamos ver como a Granny tá vestida. Pra ver como é que tá a creche dela, galera. Meu pai do céu. O carro tá muito top, né? Colorido, assim, bem no estilo. Olha. Ela tá vindo toda bonita, florida, gente. Como assim? Que isso? Que isso, gente? Quem amundeseu? A Granny tá possuída, cara. Ai, meu Deus do céu. Olha isso, galera. A Granny tá possuída. Meu Deus do céu. Socorrinho, socorrinho. Minha Nossa Senhora. Tá maluco. Eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui, que essa Granny não tá bem, não, gente. Olha isso. Ficou voando, se debatendo. Fica aí, cara. Meu pai do céu. Tá maluco isso, gente? Tá amarrado. Socorro. Minha gente, gentinha. Gente, eu vou mostrar, aproveitar pra mostrar o... Ali pra vocês como é que tá topzera os quadros da creche, né? Deixa eu deixar aqui rapidinho. Olha só, galera. Tem os quadros de desenho da galera da creche. Tá vendo, ó? Galera que desenha família e tudo mais. Olha aqui. Que top também. Tá muito, muito top, gente. Gente, eu tô amando. Eu tô amando essa creche da Granny. Só não gosto quando ela tá aqui, né, gente? Daqui a pouco ela chega. Então, vamos pegar aqui a nossa arma. Ah! Não é possível que eu não vou vencer essa lasqueira. Gente do céu. O que que tá acontecendo, galera? Ai, meu Deus do céu. Tô na quarta vida já. Não, não vou deixar isso acontecer, não, gente. Pegar a minha arma lá. Acabar com ela agora. Pra ela ver o que que é bom. E aí, a gente já faz tudo nosso com calma, né? Porque, olha, eu vou falar pra vocês. A Granny ficou bravona com essa creche nova, hein? Cadê, cadê, cadê minha arma? Eita, Lelê. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Beleza, beleza, beleza. Gente, olha aqui. Tem o solzinho desenhado. Olha aqui, ó. O solzinho, ó. Tá vendo? Que top. Ah! Não! Gente, não é possível que eu tô passando essa vergonha no débito crédito. Tudo. Última vida, tudo bem. Agora vamos jogar sério. Última vida dessa senhora Renatinha. E eu não fiz nada. Não peguei nada ainda. Eita, gente. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar minha arma, que eu não sou trouxa. Pegar ela aqui, ó. E já vou me esconder embaixo da cama, que a Granny deve estar vindo. Agora eu vou jogar com calma, gente. Porque senão lascou, né? Então eu tenho que pegar minha arma, eu tenho que carregar a arma, né? Eu tenho que ficar de boa na lagoa, senão lascou. Vamos ver se ela tá por aqui. Vai, 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 vai. Vai, cara! Sou atroxo. Beleza, 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 beleza. Moleza, moleza, moleza. Não tá não, Renatinha. Não mente não, cara. Tá passando, é muita vergonha. Bora lá, gente. Meu Deus do céu. Quem diria que a Granny ia abrir um jardim de infância e ia acabar comigo, gente. O que que eu vou fazer agora? Eu vou matar ela e vou dar uma olhada ali. Tudo que a gente pode achar na parte de baixo da casa dela, né? Na cozinha e tudo mais, ok? Bora. Vem, Granny. Ela tá muito esperta, gente. Eu acho que é porque é tanta criança pra ela cuidar na creche. Cara, eu tô muito curiosa pra ver se a Gildrina vai estar vestida de criança, gente. Logo, logo saberemos. Eu não vou dar mole, não vou jogar minha arma no chão. Ela sabe que eu tô aqui, eu fiz barulho. Ó. Vem, queridona. Vem, queridona. Tá vindo. Lá vai ela ficar possuída de novo, né, gente? Olha lá, ó. O descredo. Ah, deixa eu ver se já tem alguma coisa aqui. Não. E agora ela não ficou possuída, não. Agora ela ficou normal. Ela só ficou possuída na primeira vez. Eu vou carregar minha arma aqui. E aí a gente já vê o que que tem. Olha só, gente. Olha que top as pinturas das crianças da creche. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Ok. Aqui também nada. Aqui. Nós vamos pegar uma... Olha, tá passando desenho pra galera da creche assistir. Gente, muito top. Olha só. Essa pessoa pintou bem, né, da creche. Meu pai do céu. Que que é isso? Meu povo ovo. Meu povo ovo. Nada. Aqui eu já olhei. Tinha nada. Aqui. Uma rodinha. Vou jogar lá embaixo. Que a gente tem algum tempinho ainda. Até agora só achamos a rodinha. Vamos ver se o código tá aqui. O código... O código é escrito, ó. Tá escrito, gente. KG... Ó... Não sei. Não sei o que que é, mas alguma criança escreveu. Vamos ver o que mais que a gente acha aqui. Eu vou ficar com a arma na mão, porque eu acho que ela já deve estar vindo. Nedeca. Nedeca. Vai, carambolas. Nedeca. Nedeca. Ok. Temos mais nada, né? É só os desenhos... Gente. Galera, que vergonha que eu passei nesse game. Não consegui nem mostrar o mod pra vocês. Mas aqui é a vida real. Mostro real. Não sei o que que tá acontecendo hoje comigo, não. Mas tudo bem, que aí a gente volta pra explorar melhor esse mod. Que é um mod topzera, né? Da Granny Kinder, Granny Jardim do Enquanto. Galera, deixa aí muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo game.